Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um só dó pra mim Desse jeito assim Que alegra o meu sofrer Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um só dó pra mim Desse jeito assim Que alegra o meu sofrer E um, 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 e